. Santa Rena tacou a de dada no like. Mano do céu, que tamanho é essa carreta, mano? . . . Quá? . . . E aí, Fabiano Pinheiro, botou pressão, hein, Fabiano? Vamos que vamos, hein? E aí, Valmir, fazer o retorno aqui, mano? A gente vai entregar uma carga lá em cima agora, hein, Fabiano? Chama. E menor. Pegar nas bis ali, ó. Chama o Max. Salve, Valmir. Botou pressão, hein? Calma. Boa noite, Max. Só de boa, meu maninho. Como é que você tá? Tá ouvindo minha voz aí de boa, Max? Tô atrevido, mano. Eu vou passar por aqui, ó. Valmir Santos tacou a dedada no live. Isso é doido, chama. Vou passar por esse cantinho aqui, mano. Josi, Josi, tacou a dedada no live. Salve, Josi, Josi. Aeta. Nonato Lima tacou a dedada no live. Talvez aí, Cacá. Forte abraço, meu padrão. Chama. Josi, Josi, tacou a dedada no like. Embora. Embora, Giazão. Tchau, Giazão. Tchau, Fino do Fino, meu parceiro. Francisca, Francisca, tacou a dedada no live. Tchau, Cacá Marinha aí de São Luís Maranhão. Brabo. Passamos na maciota, hein? Passamos na maciota, meu irmão. Tchau, Fino do Fino. Tacou a dedada no live. Profi, papai. Profi, respeita. Respeita e segura a chama. Claudinei de Jesus Lodói, tacou a dedada no live. Chama Claudinei. Jonathan Yasmin, tacou a dedada no live. Chama Jonathan Yasmin. Como é que você tá, Jonathan? Só de boiadas, meu maninho. Caminhão aí, ó. Asa, que nós chapou de frente com outro caminhão, hein? Hoje é Correia aí, mano. Brabo, véi. Valeu, Max. Obrigado pelo compartilhamento. Tão gostado, Max. O Ademar Willian aí, mano. Tô botando pressão, véi. Joeline Ferreira, tacou a dedada no live. Como é que você tá, Jolaine? Jolaine Ferreira. Tiago Santos, tacou a dedada no live. Chama Tiagão. Tiago Santos botando pressão, mano, ó. Vambora, Tiagão. Simbora, Edivan Dantas. Hoje nós tá no custo do combustível, hein, família? Tamo no custo do combustível hoje, meu patrão. Chama. Renan Deliberário. Edivan Dantas aí botando pressão. Bora, Edivan. Mano, o tamanho dessa carreta, véi. Isso aqui deve ser uns 40 metros. É mais de 30 metros, né, não? É de 30 metros, véi, essa carreta aqui, hein. Carretão, hein, Jonathan. Cê tá doido, meu patrão. Chama. Tassiano Ribeiro, tacou a dedada no like. E é mais de 30 metros, mano. Quantos metros vocês acham que é essa carreta aqui, família? Valeu, Igor Nathis. Guilherme Alves, tacou a dedada no like. Ó o Guilherme Alves aí botando pressão. Bora, Guilhermão. Gleison Dias, Teodoro, tacou a dedada no like. Chama, Gleison. Edivan Dantas, cê acha que é 30 metros, mano? Eu acho que é mais, véi, né, não? Será? Fernando Cláudio, tacou a dedada no like. Tá certo aqui? Vou pegar o próximo retorno ali, ó. Continue à esquerda. Chama Guilherme Alves. Valeu, Fernando Cláudio. Essa curvinha aqui nós temos uns 40 metros, né, Jonathan? Cê tá doido, mano. Eita o telão aí, pai, ó. Carma. Passar aqui, não. É bom. Grande. Adalto Pietroski tacou a dedada no like. Falhou, Adalto. Ah, ainda vai pegar no poste. Tá liberada a pista aqui, mano. Quase que fechou o escaneazão, hein. Quase que fechou o escaneazão, hein. Onde é que cê tá? Acabou a dedada no like. Ô, Manuel aí, mano. Botando pressão, ó. Embora, Manuel. E aí, Guilhermão? Guilhermão Alves. É o bravo. Uou, meu irmão. Prece não, hein. Filho da mulher torta. Mano, esse cara é um filho da mulher torta mesmo, mano. Olha. Mano do céu. Tá moscando, ó. O Olisson Pereira tacou a dedada no like. E aí, tiozão? Faz isso não, hein. Tiozão lombrado, mano. Chama na pressão, vovai. Chama, o Alisson Pereira. Botou pressão, né, o Alisson? Tô acelerando hoje, o Alisson. Vorvão, FH16 da Petrobras, mano. Carregado de combustível, mano. Tá puxando o diesel, ó. Tá no puxo do diesel, no puxo do diesel. Chama. Chama, Luiz Carlos, é o bravo. Obrigado pelo compartilhamento, Luiz. Estão buzinada, irmãozão. Compartilhou, ganhou buzinada, família. Quer ouvir seu nome na live? Fica no joinha no coração lá embaixo. Beleza? Márcio Machado. Bora, Márcio. Olha a cabine, olha a cabine. Ah, doido. É a boléia. É a boléia. Olha o Luiz Carlos aí, mano. Top dos top, hein, família? Top dos top hoje, hein? Márcio Machado tacou a dedada no like. Olha o Márcio aí, mano. Botando pressão. Só agora, Márcio. Tacando logo. Cê tá doido. Já bota a pressão de comer, meu irmão. Nós já vai na faixa da direita, da esquerda. Porque a da direita ali, ó, não é pra nós, não. Nós não é devagar. Nós já devuando. E José, salve. Deve ser braba, mano. Então, pra dar maciota, dar maciota. Quebra, ó, quebra, ó, quebra, ó, quebra, ó, quebra. Cê tá doido, meu madrão. Mano. Alexandre, ó, Alexandre. Vai não, não vai não, hein? Simbora, Alexandre. Simbora. Simbora. Ó, Elvis, ó, Elvis. Dodge, ó, Elvis. Não aguenta, bebe leite. Sai da frente. Tá aí, não, é? Rapaz. Rapaz. José Lucas Monteiro tacou a dedada no like. Amo, Elvis. Se é uma José Lucas Monteiro, é o brabo. Nossa, mas eu perdi a pressão na subida, mano. Eu perdi a pressão na subida, velho. E aí, Wagner. Sobora, Wagner. Sobora, Elvis. Charlais Palmas tacou a dedada no like. Valeu, Charlais. O Wagner. É o Luiz. Família, compartilhou. Ganhou buzinada, hein? Ó, o Bora Bill. E Alexandre Pereira, seja bem-vinda, família, Alexandre. E a cada novo seguidor é um Bora Bill, hein, família? A cada novo seguidor é um Bora Bill. Embora. Cauã Pereira Saraiva tacou a dedada no like. Valeu, Cauãzeira. Botou pressão, hein, Cauã? Tiago Santana tacou a dedada no like. Amo, Tiago Santana. Felipe Tyson tacou a dedada no like. Ô, meu mozão, obrigado pelo compartilhamento, mozão. Tiago Santana, minha princesa, tão buzinada. Felipe Tyson tacou a dedada no like. Felipe Tyson é o brabo. Botou pressão mesmo, ó, é? E aí, Darlan, é CCP só de buenas, meu mano. Como é que tu tá, meu patrono? Maravilha, eu chamo. Gabriel do Grau. Salve, Gabriel. Salve, Lucas Silva. Chama, mozão. Diogo Santana. Eita, freia, freia. Nossa. Não faz isso não, papai. Mano do céu. Eles fecham a pista acima do nada. Beleza, Darlanzeira. Vai lá, meu irmão. Olha o José aí. Obrigado pelo compartilhamento, José. Tô buzinada, mano. Não para não, família. Não para não, beleza? O seu like é o que continua motivando essas lives, mano. Então, deixa seu joinha, seu coração. Deixa seu compartilhamento também, família. Bora que bora, hein? Se estiver gostando das lives, né, mano? Se não estiver gostando, deixa o like também, filho da mulher tonta. Calma. E bora. E aí, Diogo? Falou, Diego? Débora Alves tacou a dedada no like. E bora, mozão. Que amorzão. Dez além, meu irmão. Diego Silva tacou a dedada no like. Olha o Diego Silva aí, mano. Bora que bora, Diegão. Mas existe um lugar. Bora, viu? Diogo Oliveira tacou a dedada no like. A cada novo seguidor é um bora, viu, hein, família? Se você não for seguidor, já aperta na tela da live e aperta no botão seguir lá embaixo. Calma, mano. Lenilson Oliveira tacou a dedada no... Ui, mas subiu no guarda-rei mesmo, né? O louco, mas também é o tamanhozinho desse guarda-rei que eles colocaram ali, velho. Guarda-rei bem pequenininho. Moises Rodrigues tacou a dedada no like. Errar na pista, mano. Olha o Diogão aí. Esse Diogão chama e dorme, meu irmão. E aí, Diogão, o seu chama e dorme. Você tá do Discord, mano. Chama e dorme, que dorme. E aí, Moises. Vou lá na vermelha, Diogão. Fazer na vermelha também. Depois dá uma moralzinha lá, o chama e doa. E aí, Guilherme. Como é que tá as coisas, Diogão? Fala com nós. E aí, Elisabeth, salve. Petrônio Lima tacou a dedada no like. Olha o Petrônio. Elisabeth Alves. Embora dar lanzeira. Chama. Marcos Breno tacou a dedada no like. Mano, eles ficam fechando a pista assim, velho. Pra botar pressão, aí a gente não consegue. Calma. Vamos lá. Isso foi um acidente ali, ó. Vamos fazer outra passagem. Vamos fazer outra coisa. Assim que pega na bezinha, mano. Rafael Silva van der Varte tacou a dedada no like. Vamos, Isaac. Ixi, ó. O manzinho bateu no Renault, ó. Não, o Renault fechou o man, velho. Ali na cara dura, hein. Ao vivo, mano. José Roberto tacou a dedada no like. E aí, José Roberto, só de boa. E aí, José Roberto, só de boa. E aí, José Roberto, só de boa. Onde é que você tá? Chama, Gilmar Chama, Geraldão Pô, tá no pressão Olha o mozão aí, bora mozão Família, qual a nota desse borvão, mano Zero a mil, zero a mil, família Zero a mil, meu irmão, qual a nota desse borvão Eita, papai, segura Segura, segura Chama Olha o Cacá Marinho aí, papai de São Luís do Maranhão, mano Esse aqui é um borvão O Cacá Marinho, seu chame dó O Cacá, o Cacá já deu um ano aí com a gente, mano Olha o brabão ele, olha Brabão Ô Elvis, obrigado pelo compartilhamento Tão buzinado, Elvis Marcelo Ana Paula, bora o Marcelão Danilo Fernandes tacou a dedada no live Olha o Danilo Fernandes aí, botando pressão também, mano Olha Fábio, Fábio, Fábio É no posto ali, hein, meu patrão É no posto que a gente vai deixar essa carga, hein E o Dimara, filha de Deus Tacou a dedada no live E aí, Danilão O José de Marteia, seu chame dó Fala comigo, só pra volta redonda, Rio de Janeiro Bora, Luiz Carlos Chama Alex Freitas tacou a dedada no live Ô Alex aí, mano Vem embora, papai Alex E depois vire à direita Eduardo Gubis tacou a dedada no live Olha, ó, continuar, vai pra Goiânia Se continuar Valeu, Teilon Vai reduzida Chefe Santos Tapou a dedada no live Acreúna Quem conhece a cidade aí, família? Cidade Acreúna Goiás Salve, Railan Continue à direita E depois vire à direita Cosme Pedro da Silva Tacou a dedada no live Vire à direita Continue à esquerda E depois continue à direita Ô Cosme Pedro aí, mano Danilão, obrigado pelo compartilhamento Danilão, tom de luz de nada A polo Dionísio está com a dedada no live A Ilan Estamos no Goiás, rapaz E a polo Dionísio Calma aí, meu patrão Caminhão é muito grande E um espaço muito grande Pra gente fazer a abertura Ui, raspo Scaneão, Scaneão lá, hein Mercedes, né Raspou o Mercedes O Mercedes O Mercedes O Fabio, obrigado pelo compartilhamento E o Fabio, toma buzinada, mano Bravo Jeffinho, obrigado pelo compartilhamento Também, Jeffinho Tom buzinada, mano Vamos deixar um combustível Aqui nesse posto Aqui, família Ô Marcos Treib Ô Sima Cabral aí, mano Bora sim, mano Deixar um combustível Nesse posto Aqui, mano É o posto jacaré, papai Alto posto jacaré É o crocão, papai Embora, papai Deixar um combustível Aqui no alto posto jacaré Vou botar pressão, meu irmão Ixi, eu não tenho que voltar Peraí O telão, o telão Ixi, o telão Deu ruim aqui, hein Nós temos que entrar aqui Nesse lugar aqui, mano Fazer o retorno Tem que fazer o retorno É uma abertura, mano Pra gente entrar ali, velho Pra entrar de lá Que ré A tampa de recarregar Fica ali no cantinho Eita, papai O carro eu nem vi, mano Você acredita? Duro com você, mano Dudu, obrigado pelo compartilhamento Dudu, tô com nada E vamos Envia esse carro ali, mano Olha Acho que daqui já dá pra puxar Acho que aqui é um pátio grande E eu também já vou Abastecer Porque o nosso combustível Tá de beijo Ó o Duduzão brabo aí Chama Vai, Dudu Essa foto aí Você tava penteando Lavando a barba, é? Chama Cima Tá Vai É de ré Meu patrão Danilão Que aqui Nós é brabo Aqui nós é brabo Brabíssimo Brabíssimo Ó o Dudu Chama E aí Dudu Você tava lavando a barba Abastecer Taca Essa barba branca Que onda é essa, meu irmão Chama Zaltina Furtado Salve Chama Papai Jefferson Botando pressão, né Jefferson Poder Linha Queremos Linha Ih, Lica Rodrigues Do DF Chama Vai daí Caramba Oh, Rylan Você trabalha no posto de combustível, mano E aí, o que vocês acharam da manobra, família? O que vocês acharam da manobra, meu patrão? Fala pra nós Chama Daqui, família Daqui, nós vai descer agora lá pro outro posto, mano E esse posto vai ser longe, família Se eu não me engano, a gente vai entregar um Lá no posto de Itarumã, meu irmão Itarumã A gente tá onde? Ó Gente, agora a gente tá em Acreúna, mano Acreúna, Goiás Vai passar pro Santo Guadabar Rio Verde Aparecida do Rio Doce Ficaço e Itarumã Lá em Itarumã, mano Próxima carga agora Vamos nessa Vamos nessa Já descarregamos Fabrício Lima Atacou a dedada no like Tá marcadinho aqui? Chama Itarumã Do Fabrício Lima Vamos lá Tu é brabo Eu vou sair por ali, ó Peraí Deixa eu dar uma olhada aqui O que tem pra cá? Fael Moraes Tacou a dedada no like Chama Fael Moraes Giovani Pereira Tacou a dedada no like Chama Giovani Juninho Juninho da Roça Atacou a dedada no like Nós tá fazendo só as artimanhas Meu irmão E aí, Juninho da Roça Vai lá, hein Vai lá Hoje nós tá fazendo só as artimanhas Com esses caminhões gigantes Jogar ele por ali, ó E drobar, né? Drobar Isso Douglas Lima Tacou a dedada no like Chama Dorgão Diego Rocha Ô Diego Rocha aí Vamos ver o que aconteceu aqui Pino do fino ou nós empurrou alguma coisa Não, fim do fino Fino do fino Meu patrono Valeu, hein Luiz Seja bem-vindo à família Irmão Ô Henrique Obrigado pelo compartilhamento Mano Família Compartilhou Ganhou o buzinado Hein, família Então fortalece aí na braveza Vamos botar pressão Calma Encostado ali, ó Reboque Fala aí o dia Pra eu não perder Chama Bora, José Arimaté Chama Na cobertura, né? Pegou na cobertura, né, Danilão Qual a nota dessa manobra, família Que nós fizemos ali O que vocês acharam, mano? Foi top Você conseguiria, Danilão? Jogando aqui, mano É difícil, mano Eu aprender a manobrar os bitrem Foi difícil, mano O louco, velho Não sei se meu amor Tá aí na live Meu amor, você lembra Eu fiquei um tempão Não foi, mozão? Manobrando Eu manobrava Errava Manobrava, errava Eu só não aprendi a manobrar rodotrem Mas eu vou aprender em breve, mano Vou pegar umas tardes aqui Que eu estiver mais tranquilo Começar treinando, tá ligado? Fabrício Dias Tacou a dedada no like E aí, Fabrício Dias? Aí, o rodotrem é brabo, mano O cara aprende a manobrar rodotrem É, mano Só botar pressão, mano O rodotrem é insano, velho Difícil Jonathan Quadros Tacou a dedada no like Ah, o Jonathan Quadros É o brabo Agora não é, Jonathan Botar pressão, né, mano Quintinho, só na maciota Valeu, Ricardinho Ô, Jonathan Quadros Obrigado pelo compartilhamento Tão buzinada, meu irmãozão Tem que fazer o retorno bem aqui, família A trupa tapou a dedada no lar Pode ver, pode ver Subiu no canteiro, mano Se der brecha, nós entra, mano O louco, meu irmão Para assim não, meu mano Porque complica a vida do caminhoneiro Chama Ele parou fechando a pista, velho Será que faz uma coisa dessa? Tá na loucura, papai? Tá na loucura da verdura, hein? Acho que ele tava na loucura da verdura, família E não Embora, Danilão Bota a pressão, hein? E o Olo, obrigado em ser bem-vindo à família, irmão Eu, Cosme, o brabo Bora, Cosme Bota a pressão, hein, papai Cosme Chama Você tá bem? Onde é que você tá? Bora, Bill Bora, Bill A cada novo seguidor é um Bora, Bill E se você quiser ouvir o seu nome na live Basta você clicar no joinha e no coração lá embaixo Beleza, família? Vugo Silva E aí, Vugo Silva Suave? Mantenha-se à esquerda Não existe Paulo Geandro Souza tacou a dedada no like Valeu, Paulo Só de boa, mano Paulo Geandro Souza, mano Botou pressão aí, ó Oi, papai Aurelio tacou a dedada no like Salve, Aurelio Bora, Bill Bora, Bill Bora, Bill Everton Santana Seja bem-vinda, família Everton Santana É nóis, hein, mano Danilo Fernandes Obrigado pelo compartilhamento, Danilão Não tô com nada, mano Ô, Danilão Você já tem um selo de dois anos Há um ano, mano Um ano, né, Manichão Deve estar quase completando dois anos já, né, não Boa, Everton Simbora Fagner Narciso Tacou a dedada no like Fagner Narciso Alex Apegamer Salve João Emerson Evaldin, só de boa Nicolas Correa Salve Ô, John Michel Rocini Salve, Michel Sueli Rocha Salve, Sueli Anexapgamer Tacou a dedada no like Bora, família Botar pressão, hein Bora, Bill Bora, Danilão Nicolas Correa Dias Tacou a dedada no like Ô, Nicoluzel Valdir Peixoto Martins Tacou a dedada no like Ô, Cosme É, com a minha embaçada, né, mano Esse dia também eu tô Descanso meu tá zero, tá ligado, mano Porque a gente tá fazendo a live aqui Oito horas Encerra aqui Eu abro outra live lá na vermelhinha Ela vai até cinco, seis, mano Aí eu deito na cama Acordo Às seis, né Nove horas Hora, nove pulpa aí Já abro outra lá no TK Pichão, aí a roxa Quando eu vou terminar Já é três, quatro horas a tarde, mano Aí no outro Já tá quase chegando a hora De fazer a outra live E aí eu gravo dois vídeos Nesse intervalo, mano Não termina a live da madrugada Seis horas, né Cama Aqui no Mato Grosso Rondonopolis Um salve com Rondonopolis, aí, mano Eita, uma carrinha de milho, mano É top, hein Grandeleiro Senador Agora Davi Manson Valeu, Paulo Giandro O Daviseiro Obrigado pelo compartilhamento Davizão Tô buzinado, mano Compartilhou Ganhou buzinado Família É assim, papai Aqui é brabo Perreiria, Cosmo Correiria, mano Redilto Pereira Digo Redilto Como é que você tá? Ei, José Pereira dos Santos Tranquilo, meu mano? Dá pra Ponte Nova Minas Gerais, aí Aqui é o José Pereira dos Santos Tacou a dedada no live Chama José É Pereira dos Santos É o brabo Santuário da Barra Que que é isso, não? Michel, hein? Só de boa, Michel Sim, só de boa Matheus Bizerra Malaguti Ah, pê Não tá bem Farage Seja bem-vindo à família Farage É isso aí, papai Pode Esse poder dormir, né, mano? Descer, né? De dormir E acordar, né, mano? Bota O dor da vida, né, mano? Se embora o resto O resto vai desbolando por tempo, né, mano? Deus vai abençoando Pegando pessoas novas Vai indo pessoas Também tinha muita pessoa Que vinha aqui na live Tá ligado? Que conversava com nós Hoje a pessoa nem passa aqui mais Tá ligado? Nem lembra mais da gente Valeu, Everton Obrigado aí, mano Everton Caso Tacou a dedada no like Vamos embora, Everton Caso Acertar Ô, calma Tá quase que subiu ali no acostamento, mano Começou o caminhão Começou a pular, ó Michael Vianna Só digo Michael, como é que você tá? Meu irmãozão suave Francisco Grande do Emerêncio Tacou a dedada no like Ele é uma Francisco Cândido Emerêncio Só de buenas Como é que você tá, Francisco? Clavidade? Michael Vianna Tacou a dedada no like Vamos embora, mozão Vamos que vamos, mozão Olha o Michael aí, mano Michael fazendo a brava Só de boa, Michael? O Michael, né, família? O Michael aí é brabo, mano Ele botou pressão também, ó Felipe Facchieri tacou a dedada no like E aí, Felipe Facchieri Só de boa e mais com o brabo Aqui é, é o brabo Chama 909 dias, hein, Filipão Dois anos de bolinha, né, pai? Dois anos e lá vai bolinha, né, mano? Tô bem, ele liga Graças a Deus Se tá doido, Michael Bora botar pressão, hein Bom, bom, Filipão Dois anos e lá vai bolinha, né, pai? Quase três anos já, né? Meu mozão bota exclamação Falou aí de arrebenta é tudo E aí, Deus legíti Craftos E aí, Deus Sim, bora, né, papai? Então bora, né, Felipão? Sim, bora, chama, chama. Felipe Fachere. Salve, Daniel. Boa noite. Tarcísio Rodrigues Batista tacou a dedada no live. Salve, Tarcísio. Salve, Tarcísio. Tava Denildo, só de boa, meu irmãozinho. Jesse James Silva tacou a dedada no live. E o zero em maté. Mande pra cá, mande. E Afonso, só de boa, boa noite. Valeu, Jesse James. Valeu, Afonso. Valeu, Afonso. E aí, Marcos Paulo. E aí, Marcos Paulo. Boa. Michel Lima aí, família. Esqueça isso. Eu encontro uma nova roda. E aí, Afonso, estamos descendo lá para o nome da cidade, mano. Eu esqueci o nome da cidade lá embaixo. Na cidade lá embaixo, velho. No Goiás. Aí, estamos passando agora por Rio Verde, ó. Cidade de Rio Verde, ó. Rio Verde, tá vendo a entrada de Rio Verde, ó? Rio Verde, Goiás. Passando em frente à cidade de Rio Verde. Acha, né? Continui à esquerda. Depois, pegue a saída à esquerda. Pegue a saída à esquerda. Tacou a dedada no like. Marcha, babai. Rio Grande do Sul, ó, Michel, aí. Bora, bora. Gael Henrique Carvalho de Lima tacou a dedada no like. Valeu, Gael. Ah, é conjuntão, né, pai? Conjuntão da Petrobras aí, mano. Trabalhando na Petrobras hoje. E aí, David? Boa noite. Só de boa? Genivaldo Santos tacou a dedada no like. Chama papai Genivaldo. Puta opressão. Rocha. E aí, Alisson? Tranquilo, mani? David Rocha tacou a dedada no like. E aí, Alice, nem passou lá no vermelho, hein? Se eu chamo e dorme. Leandro Geraldo tacou a dedada no like. Salve pro João Vitor aí no... Amorul? Amorul? Não da cidade? Sua é, João Vitor? Amorul? 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 Ó. Amorul? Toda essa volta aqui Esse retorno vai entrar lá Continue à esquerda E depois pegue a saída Oh, Deus Foi tudo, mano? Mandou as rosas? Valeu, meu irmãozão Obrigado, hein Eu tava mandando as rosas lá? Pegue a saída aqui Vou fazer a volta aqui bem devagar Tiago Adriato atacou a dedada no lar Salve, Tiago Roger Tugue atacou a dedada no like O Brecha nós entrou Rio Verde, Goiás Rio Verde, Goiás Alisson, Rio Verde, Goiás Salve, Flavão Como é que você tá, meu padrãozinho forte? Flavão, Leandro, mano Botando pressão, velho Embora, Jean Continue à direita E depois pegue a saída Você tá bem Onde é que você tá? Tá aqui, ó Aqui, ó Bruno Vomes Tacou a dedada no like Ô, Bruno Vomes aí, mano Embora, né, Bruno? Altair Lopes Tacou a dedada no like Ó, Altair Lopes aí, mano Ô, David Não, mano Não, conseguimos Acho que conseguimos Não, conseguimos bater duas Duas metas lá, bicho Na terceira meta A gente não conseguiu fechar, não Era a meta da rosquinha Chama O Emerson Santos Tacou a dedada no like Chama o Emerson É o tamanho daquela cara Eita, ó Ó o aeroporto aí, mano Ó Aeroporto lá Aviãozão lá O brabo, ó Ué, o avião Ele Ele abre a capota, mano Tipo assim Levanta pra cima ali Daquele jeito, é Avião O cara jogando lixo No meio da pista E aí, Altair Como é que você tá, meu irmão? Altair Lopes Esse é o brabo, mano É o Taizeira? Cama Clica muito, família Clica muito no joinha Muito no coração lá embaixo, hein Pelo coração, Luciano Obrigado pelo compartilhamento Tão buznado, Luciano Quer ouvir seu nome na live? Deixa o like, mano Clica no joinha No coração lá embaixo Que vai falar seu nome na live É o vivo, hein Vem embora, Manoel É nas BR, né, família Botando pressão, né É a entrada de uma fazenda Também, ó Aqui, né Entrada de outra fazenda Na direita Eu já fiz entrega Lá naquela fazenda Lá debaixo, lá Ó Fui descarregar lá E já peguei Carga lá também E esse dia Mauro Renato Tacou a dedada No like Cama Faz igual o Mauro Renato Família Clica no joinha No coração lá embaixo Vai falar seu nome Na live Rian GBN Tacou a dedada no like Ó, o Rian GBN também Botou pressão agora Renda Raspamos o busão, meu irmão Ô, louco, mano Arrancou com a retrovisão Daquele busão, mano Certeza, meu irmão Certeza que arrancou O retrovisão daquele busão, mano Fase absoluta Lá para o Ceará E Juazeiro do Norte E Ano Dias Souza Hoje eu tô vendo Onde que cê tá O Zolim já tá chegando Alan Silva Atacou a dedada no like Taube, Alan Alan Silva, mano Civaldo Santos Tacou a dedada no like E aí, Civaldo Só de boa? Solange Neves Tacou a dedada no like Paga o Solange Neves Taube, Alan Silva O Luan Gomez Tacou a dedada no like Obrigado, minha princesinha linda Meu oi da bem-me Ah Que não Ah Vamos lá. Bora, família. Botar pressão, hein? Ó o Juan. E aí, Simval. Chama. Alves Solange. As estradas todas esburacadas, mano. Um salve para Francisco de Assis, Rio Grande do Sul e Alan. É nóis. Um salve para Juazeiro do Norte também. Família, fala o nome da cidade de vocês e o nome de onde vocês estão assistindo essa live, beleza? E a gente está transmitindo essa live aqui do Goiás, seu nome de vocês, mano. Mano, só os buracos, mano. O louco. Ariel Ramos de Solsa tacou a dedada no live. Ronaldo Ferraz tacou a dedada no live. Calve Ronaldo Ferraz. Esmeralda Roupinha Borges tacou a dedada no live. Obrigado pelo compartilhamento, Esmeralda. Toma a buzinada. Família, compartilhou, ganhou a buzinada, beleza? Faz a boa. Claudinho de Jesus tacou a dedada no live. Olha o Jeffinho Santos aí, mano. De Adolfo, São Paulo. É o brabo. E é o Henrique. Eu salvei para Quirinópolis, mano. Tamo junto. O Ariel é de Castro, Paraná, é? Fala aí, família. Fala no chat aí. Você que está chegando agora. Caiu aí de paraquedas aí na live. Fala de qual cidade você está assistindo essa live, mano. Se não for seguidor, já aperta no botão seguir aí. Que a cada novo seguidor é um Bora Bill, hein? Diego Teles tacou a dedada no live. Olha o Diego Teles aí, ó. Bora Bill! Olha o Gilvanilson aí. Seja bem-vindo, família. Gilvanilson. Gilvanilson X Bia atacou a dedada no like. É o brabo. Chama a Gleison. Obrigado pelo compartilhamento, Gleison. Não usa nada. Não usa nada. Mas existe um lugar. Bora Bill! Opa! Cabiu. Gilvanilson aí de Veracruz. Rio Grande do Norte, velho, Gilvanilson. Luiz Pereira aí, mano. De Marília, São Paulo. Dois vizinhos. Paraná é o nome da cidade, Caio? Dois vizinhos. Olha o Diego Teles aí de Rondônia, mano. Salve pra Rondônia, mano. Salve pra sua esposa Fabiana aí, Gilvanilson. É nóis. Ô José, obrigado pelo compartilhamento. Então, buzinada, mano. Olha o Alan aí, ó. Alan Silva. Seja bem-vindo à família, Alan. É nóis, irmão. Pode ser o quê? Tá pistinha? Aqui é do Goiás, rapaz. Aqui não está, Diegão. Chama. Acarela, ele fechou tudo. Família, compartilhou. Você ganhou o selo de compartilhador, beleza? Você compartilhar, mano. Obrigado pelo compartilhamento, papai. Diva Nilson. Toma buzinada, Diva Nilson. Mano, eles estão aí abastecendo, velho. Fazendo essa fila aqui, mano. Fora, Bill! O que é o pai? Belcranel tacou a dedada no like. Belcranel. O que aconteceu lá? Desbateu lá, mano? Ah, se quiser ouvir o seu nome na live, é só você clicar no joinha e no coração. Beleza, família? Joinha e coração. Tá embaixo. Abaixo no chat. Tá no zoológico, pai. Leão tá no zoológico. Leão tá no zoológico. Leão tá no zoológico atacou a dedada no like. Ó o posto aí, ó. Posto abobrão. Abobrão, não. Posto, velho. Eu louco. Já ouviram falar nesse posto aí, Flamengo? Eu nunca vi, não. Primeira vez. Abobrão o nome do posto, ó. E aí, meu patrão? Libera aí. O cara tá enchendo o tanque, hein? Aí ele fecha a vista, mano, pra atrapalhar. Ó, faz igual a Francisca, mano. Clica no joinha e no coração lá embaixo. Vai falar seu nome na live, é o vídeo. Sueli Fonseca tacou a dedada no like. O Sueli Fonseca perou a passagem pra gente, mano. Tadinha, mano. Tá indo daqui, a gente vai ter que fazer o retorno aqui, ó. E aí, Diamixes? Maia, a voz. Leandro Silva tacou a dedada no like. Chama Leandrão. Anderson Jorge tacou a dedada no like. Marcos Sorrezina. Só bora, Marcão. Como é que você tá, meu irmão? Marcos Sorrezina, família. Bravo. Primeiro apoiador. Renan Nascimento tacou a dedada no like. Foi, Marcão. Foi tudo. Foi o primeiro apoiador. Foi o único. Virou? Você lembra? Lembra, né? Não lembro se foi o Marcão. Acho que foi o Marcão mesmo. Forte abraço, né? Jackson Lemes. Chama. E fala o nome aí, família. Fala o nome da cidade de vocês aí. De onde vocês são? De onde vocês estão assistindo a live? Elidio de Jesus tacou a dedada no like. E aí, Elidio? Ó, meu mozão. Bora, mozão. João Muniz tacou a dedada no like. E aí, João Muniz? Só de boa? Lusiana, Goiás, cidadone, meu patrão. Levante, som. Ó o Dalberto, mano. O Dalberto botando pressão, velho. Antônio Francisco Silva tacou a dedada no like. Diego Milton de Santana tacou a dedada no like. Ó o Dalberto de BH aí. Chama. O Antônio. Aguinaldo de Piedade, São Paulo. Maicon Souza tacou a dedada no pai. Dias Dávila, Bahia G. Anderson Jorge. Chama Diego Milton de Santana. Cadê o Marcos Sorrezino? Ele estava na live agora. Chama e dorme aí. Fabiano Garcia Reich. Tacou a dedada no like. Fabiano Garcia Reich. Esse é o brabo, meu mano. Onde é que está, Fabiano? Fala comigo. Fabiano Garcia Reich é o brabo dos brabos. Botando pressão, acelerando a carreira do meu irmão. Chama. Bora. Parnamirim, Rio Grande do Norte. Obrigado pelo compartilhamento, Fabiano. Toma a buzinada, meu irmão. Compartilhou, ganhou a buzinada também, meu irmão. Só os brabo, humilde e de bom coração. Chama. Pedagem a dois quilômetros, tá falando. Tá falando que tem pedagem a dois quilômetros, mano. Morando Santos, obrigado pelo compartilhamento, meu irmãozão. Olha, olha, olha a ultrapassagem muito louca, mano. Lógico que não vem ninguém, hein. Perto do pedágio, mano. Essa pressa toda. Toma hora em Santos, sabe, meu irmão? Toma buzinada, mano, em Santos. É o brabo, mano. Obrigado pelo compartilhamento, hein, meu irmãozinho. Ei, não, antes. Esse jogo é só pra PC, meu irmãozinho. Tadô. Mano, será possível? Só acho que tem um posto bem ali. Vou abastecer. Vou parar pra abastecer, mano. Nosso combustível tá acabando. Irinópolis. Irinópolis. Arcilândia. Parar aqui nesse posto. E aí, John? E aí, John? Só de boa, meu irmão. E aí, John? John, cheio de Juliana. É uma machada aí dos Estados Unidos, é nóis, meu irmão. Salve os Estados Unidos aí. Se for dos Estados Unidos mesmo, bate a meta das estrelas aí, que aí é baratinho. Acabou a dedada no like. Será que eu posso chegar e pegar um pouquinho do combustível até chegar no lugar e depois aviso? Ou não? Ou eu vou ter que picar no prego? Ih, vai dar um jeito de buscar. Não sei, chama. Tá aí. Uma boa pergunta, né? Boa pergunta. Gersilio Maraial tacou a dedada no like. Valeu, Gersilio. Taca dos dois lados da pista. Parece que eu erro o caminho, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Luiz Kleber tacou a dedada no like. Valeu, Luiz Kleber! Bora, Luiz Kleber. Tá, meu irmão. Tiago Marques tacou a dedada no like. Chama Tiago Marques. Bruno Camargo tacou a dedada no like. Valeu, Bruno Camargo! Francisco Ataíde tacou a dedada no like. Estamos passando pela cidade de Cacilândia. Tá vendo? Caçu. O nome da cidade é Caçu, mano. Já ouviram falar nessa cidade de Caçu. Júnior César César tacou a dedada no like. Júnior César César, mano. Bora, Júnior César César. Botou pressão, hein, Júnior? Quer ouvir seu nome na live? É agora, mano. Você que chegou de paraquedas aí, mano. Quer ouvir seu nome na live? Clique no joinha no coração, deixe seu like. Vai falar seu nome ao vivo aí, mano. Todo mundo que deixa o like, fala o nome. Se você compartilhar, ganha a buznada, beleza? Calma. Calma. Calma, calma. 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 Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma. Caçu. Eu nunca nem tinha ouvido estrobos nessa cidade, mano. Pode não, isso é contra a regra Você pode responder Tá Já vai na carreta, já traga Pois é, papai Mas e aí, Gleison Vamos supor, você ficou no prego, mano Não tem como você pegar gasolina, combustível Em nenhum lugar, mano E aí, o que você vai fazer? Vai ficar no prego mesmo, parado? Vai atrasar a carga E aí, Júlio e o César, só de boa? Tava um monte de claros Minas Gerais aí, Julião Mesmo se ele pagar o preço do litro? Vai ser vendido no posto? É porque não vai ter como Falar, né? Tipo, ó, peguei aí 300 litros Não tem como, né? Ninguém tá vendo, né? Tava um monte de claros, Minas Gerais Júlio e o César O Thiago Marques aí E aí, Thiagão Compartilha, hein, mano Pra você ganhar o seno de compartilhador, hein, meu maninho Embora Valeu, Paulo Correa Valeu, Paulo Correa É, proibido mesmo Passagem Jonathan de Sousa E aí, Jonas Só de boa? Ana Paul Chin Eu, Ana Paul Chin André Santos Um salve aí Pra sua namorada Luana Valeu, hein, Lucas Faz igual o Lucas Santos Família O Lucas Santos Ele clicou no joinha No coração lá embaixo, mano Falou no vídeo na live Brabo, mano A Mari Santa também A Mari Santa Clicou também no joinha No coração lá embaixo Fortaleceu daquele jeitão O Iago Silva também Clicou no joinha também Iago Silva É brabo, mano Valeu, Iago Silva Tamo junto, meu irmão Até a ré sem querer Chama 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 que chama, papai Chama Valeu, Iago Iago Silva, mano Só de buenas Mas é o certo mesmo No caso, é não mexer mesmo Obrigado Tinha dúvidas, assim Porque, tipo assim Hein Ia ser muita zoação, né, velho O cara carregando combustível Acabou o combustível Olha que lugar bonito Paisagem, mano Paisagem, meu irmão Olha Chama Fernando, Fernando Paisagem é essa, mano Kennedy Kennedy Santos Tacou a dedada no like Embora, Kennedy Micael Ramirez Micael Ramirez Aparecida Raimunda Atacou a dedada no like Salve a parecida Raimunda E aí, Kennedy Suave, meu mano Salve, Gladson Só os humildes, família Só quem é humilde E de bom coração, mano Clica no joinha Na carente sorriso Fortalecer a dedada no like Vai ser nesse posto aqui, família Nesse posto aqui Que a gente vai descarregar, mano Vire à esquerda Recalculando Danilo Santos Tacou a dedada no like Chama Danilão Tá ele de lado ali, mano E aí, Kennedy Jurandir Garcia Tacou a dedada no like Chama, Jurandir E aí, Jurandir Só de boa, meu mano Tá sumido, hein, meu irmão Ó, Jurandir Obrigado pelo compartilhamento Jurandir, tão buznado Quem compartilha Ganha buznado, hein E aí E aí Edson Zoletti Edson Zoletti Bruno Adriano tacou a dedada no like Opa Chegar mais pra cá Calma aí Gabriel de Souza tacou a dedada no like Calma Bruno Adriano Gabriel de Souza botou pressão O Adalton obrigado pelo compartilhamento Tom Guznada Adalton quem compartilha ganha Guznada André Santos Barbosa tacou a dedada no like Calma André Salve Lenilce Nubia Carla tacou a dedada no like Salve Nubia Carla Patrick Oliveira tacou a dedada no like Oi Por que O que você aprontou Lenilce E Patrick Tô louco mesmo O que tem ali Tá ali uuuh Adalto Fonseca atacou a dedada no live. É uma Adalto. Ué. Foi nada, meu irmão, agora. Entendi, foi nada, meu irmão. Mas eu vou jogar esse rebope de ladinho ali, mano. Mas você tava onde, né, Nilson? Na hora que você fez isso? E que live? Cleiton Júnior Pereira atacou a dedada no live. Hum, Cleiton Júnior. Depende, isso aí tem vários vários sentidos, tá ligado? Vários motivos, né? É, tem uma parede invisível ali. Compartilhou demais, comentou alguma coisa que não era pra comentar. Pode ser várias coisas, tá ligado? Não tem como você saber o que que foi. Embora Genivaldo, Misael, Adalto. Carmo Rogério Jordão tacou a dedada no like. Chama Carmo Rogério. Vai, mas tem parede invisível aqui? Vamos ver agora se tem mesmo. É, peraí. Parede invisível mesmo. Parede invisível mesmo. Tá aí, ó. Ei, Nilivaldo. Olha, Nilivaldo aí, ó. Que bom, né, mano? Parabéns. Berninha sumiu mesmo. Aquele chama e dorme. Que massa. Oh, louco, mano. Trem difícil de colocar, velho. Calma aí, família. Calma aí. Calma aí. Tô pegando no cantinho da parada, velho. João Vitor Fernandes tacou a dedada no like. É, mas João Vitor Fernandes botou pressão, hein, João Vitor. E Andrézão. E Andrézão. Beleza, João Vitor, vamos botar pressão. Mano, eu vou colocar escreve. Tô bem dentro, mano. Nathanael R. Nunes tacou a dedada no like. Micael Lima tacou a dedada no like. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Tô bem dentro. Renato Castro tacou a dedada no like. É, larga a carreira, larga a carreira, larga a carreira, larga. Renato Castro tacou a dedada no like. Pare de desligar a carreira, larga a carreira. Sim, por favor. É, larga a carreira. É, larga a carreira. Ah, olha a parede visível, mano Olha lá, olha lá, olha lá Olha o que a parede visível fez Que louco, mano Tem alguma coisa aqui, mano Essa escada, eu acho, ó O cara colocou uma escada aqui por baixo do chão, mano Por isso que a gente não tá conseguindo passar aqui, velho Aí nessa escada tem textura pra cima, tá ligado? Já não tem só essa escada, entendeu? Já tem essa parte lateral, né? Quando sobe aqui, a gente tem tipo uma coisinha Por isso que não tá passando, mano Esqueça isso, eu encontro uma nova rota Pô, se não tivesse aquele espaço ali Dá pra não manobrar aí dentro de boa, mano Vou entrar de frente, chama Tá vendo? Tá vendo? A parede da escada Tá vendo? A parede da escada Tá bom aqui, né? Tudo preparado, podemos partir Não, 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 não É isso aí, vamos ficando por aqui, família. Obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe a vocês durante esse caminho. E dê muitas bênçãos e glórias na vida de vocês, família. Live todos os dias. É isso aí, mano. Obrigado aí para todo mundo que veio. Colou, deixou o like. Guarda a família. Aqui está lembrando a gente aí. Muito obrigado, família. Vocês são topos. Obrigado, meu Deus, por essa live de hoje. Com mais esse dia, com mais oportunidades. Eu tenho a agradecer, meu Deus. Obrigada. E aí, meu filho. Com mais... A, o que foi? E aí, o que foi? É isso aí. E aí? É isso aí. E aí? Obrigado.